Música KM205 A BR-070 Olha os bois aí, olha O do carro do Melori Música 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 KM203 Acho que já está acabando A área deles Música Música Porque já tem Indústrias ali na frente, olha Galpão ali de fábricas Fábrica não, de Silo Onde guarda Os grãos O lado Esquerdo aí, olha Onde eu posicionei a câmera Música Dos indígenas, né Já tem caminhão ali, olha KM201 Fazenda Três Lagoas Música É, final mesmo Final da área indígena, eu acho Não vi placa ainda falando final, mas Vamos ver lá em frente Vamos ver lá em frente Música É, não tem mais placa falando de reserva indígena não Música Música Aqui deram uma recapiada no asfalto Recapiaram, fizeram sinalização BR070 Show de bola Cheio que vai caminhar Cheio que vai caminhar Música Música Começou a chover, agora eu ando. São Gabriel, restaurante e lanchonete com Wi-Fi. Restaurante ali na frente, pessoal, olha. Só que eu não posso parar, só posso parar em posto homologado. Só vou poder parar em posto homologado na Barra do Garça. Olha aí, pessoal, a chuva aí, a chuva e o retão aí, esse retão para dar sono é uma maravilha, né? Camarada dormindo o volante aqui, ó, maravilha! É, o trânsito de grameleiro nove eixos aqui é bastante, viu? Olha o camarada ultrapassando a faixa contínua e na curva, ó. E com a família. Será que tem juízo um camarada desse? Faixa contínua, na curva, com chuva e com a família toda dentro do carro. E aí, pessoal, daqui a pouquinho a gente chega lá no Barra do Garça. Olha só que retão, galera. Puxei no zoom aí para vocês verem, ó. O estradão some, né? M181, a BR070. Tem um nove eixo ali atrás de mim que vem, que vem doido para passar, mas... Chega na subida, ele perde o embalo. Ele está carregado de pluma. Chega na descida, ele solta com pressão. Quando chega na subida, ele está quase me alcançando. Eu já estou terminando de subir e começando a descer. E aí... Pois é, pessoal, aqui já não é mais reserva mesmo. Porque não tem mais nada avisando. E a reserva de índio aqui. Como eu já havia falado no início do vídeo, né? No início do primeiro vídeo que eu ia pegar a chuva mais para frente, porque está aí a chuva, pessoal. Está aí a chuva! Tem mais nada video do vídeo. E aí? Black não tinha nem um sisinho. E chove com força Chove com força na região Faltando 170 km para chegar Em Barra do Garça São 15 horas 13 minutos horário de Brasília 14 horas 13 minutos horário do Mato Grosso